É em cima da cama do quarto geladoAI Com a porta de puxada ela pede que burra é no cuzica ela pede que burra é no cuzico ela pede que- é na puxada que ela goste é no cuzica ela pede que burra Porra e porra e porra e porra na filha da puta e porra 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 Deu na boceta que ela gostar É no cuzinho que ela pede que porra É na boceta que ela gostar É no cuzinho que ela pede que porra Porra, 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 porra Porra, porra na filha da puta Porra, 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 porra na filha da Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra